Pode ser tu a adivinhar então primeiro. Sou uma mulher? Sim. Sou jovem? Para TikToker não. Sou conhecida pelas minhas redes sociais? Também. E pela televisão? Não. Pela música? Por aí, é mais pela rádio. Ah, não estás me a dizer. É que tu dizes uma resposta. Senão tu não saís daqui. É verdade. Eu, Mafalda, gosto desta pessoa? Ainda gostas. Eu, Mafalda, beijava esta pessoa na boca? Se ela não falasse mal, tio, acredito que tu beijavas na boca. Tenho menos de um metro e cinquenta e cinco e uso óculos. Yeah. Eu escrevo tudo o que digo. Sim. A Rita Pereira odeia-me. Odeia. E a Yolanda Tati também me odeia. Ainda mais. Sou a Joana Marques. Sim.